Salve Stalkers! Hoje vamos falar das novas roupas que chegarão no jogo Will 2 Live Online. Algumas são para jogadores normais e outros para quem são de clãs. Eu sou Chozen e bem-vindos ao canal ChozenBR. Nessas últimas semanas, a empresa está postando coisas que vão vir nessa update. A primeira parte que vamos falar é as botas. Elas são de suma importância para viagens a longas distâncias. No momento, foi confirmado duas botas. Uma de level 20 e outra de level 25. Atualmente no jogo, a última bota que podemos comprar é a de level 7. Então essas novas botas terão uma grande importância. A segunda parte são os capacetes. Chegará dois deles para quem tem clã e tecnologia Arsenal desbloqueado. Os que estão por vir são o 6B208M1 e o MICH-M1. Atualmente só existe um colete e um capacete para clãs. Infelizmente, essa tecnologia é muito difícil de conseguir, mas se juntar muitas pessoas em um clã, vocês conseguem rapidinho. A terceira parte também é para clã. Estão vindo calças para quem também tem tecnologia Arsenal desbloqueado. Vai ser uma calça para cada facção. E isso vai ser muito bom, já que não existe no momento calças para quem tem clã. E a quarta parte são os coletes para clãs. Pelo que mostra nas imagens, serão 3 coletes para cada facção. Talvez, elas sejam separadas por levels. Eles mencionam também que essas novas armaduras terão proteção nas mãos. O que vocês acharam do vídeo? Deixe sua opinião nos comentários. E esse foi o vídeo pessoal. Se gostaram, deixe aquele like, se inscreva, ative as notificações e caso queira me ajudar financeiramente, links na descrição. Valeu!